Pois é, André, o jornalismo da Record teve acesso à foto do ex-jogador Robinho dentro da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O registro faz parte do protocolo de entrada no sistema prisional. E na foto, o Robinho aparece já com o uniforme da penitenciária e com o número de matrícula como detento. O ex-jogador cumpre pena de nove anos por estupro cometido na Itália em 2013. Portanto, então, o primeiro registro, a primeira fotografia do Robinho no sistema prisional. Ele teve que fazer essa foto para poder entrar na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. André.